Faça a grande festa da sua casa com tudo o que ela merece. Quem é que não gosta de uma boa festa dos anos 80? Dançar até os vizinhos de baixo porem a casa à venda. E ver o David com mais licra que ele espera homem. Nem da vida! Acho que isto não sei.